Diversão, alegria e muitas fantasias marcaram o tradicional carnaval das crianças em Oroz nesta sexta-feira dia 21. A concentração do evento feito especialmente para as crianças oroenses teve início na Praça Luiz Moreira com a banda Timbatuque. De lá o bloquinho Gente Miúda saiu pela rua Epitácio Pessoa até a Praça Anastácio Maia, onde Rayane e banda fizeram a alegria de toda a criançada. O tradicional carnaval das crianças não contagiou somente a criançada, mas sim seus pais e acompanhantes. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Eventos, Governo Municipal de Oroz. E o seu Portal Oroz esteve lá e vai mostrar agora tudinho pra vocês. O que você está achando do carnaval das crianças? Uma maravilha, é muito bom para as crianças se divertirem, é ótimo. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto